Não é todo dia que faz sol né? Não. E aí o que acontece quando faz sol a gente quer aproveitar. Sim. Então a gente resolveu ir pra Dunleary nesse bank holiday que era um bank holiday ordinário. Ordinário. Mais um feriadinho. Mas aí agora não vai ser mais um bank holiday qualquer porque a gente vai passear e tem sol. E tem sol. Pesado isso. É né? Muito. E aí Já tem assaí daqui que sai bem na hora que a gente gosta de sair. Onde tem um café, tem uns lugares que você pode comer. E como a gente veio aqui almoçar, a gente vai lá. Olha que legal isso aqui. Dogs and your homers are welcome. Que beleza hein? Você pode trazer o cachorro. Olha que legal. Ted Ice Cream. Quem quer um sorvete? Lembra quem ama pedir um sorvete lá no Phoenix Park? Eu quero um sorvete lá no Phoenix Park. Eu quero um sorvete lá no Phoenix Park. Eu quero um sorvete lá no Phoenix Park. Doidinho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Aqui é legal que tem bridge junto a qualquer lugar. Olha o menu da frente. E muitas opções de comida também. Que agora vocês já viram o que vai acontecer aqui. Chegou. Chegou. Queijo empanado. Queijo empanado. Queijo empanado. A gente está aqui em Dunleary, como a gente falou, fica a 12 quilômetros do centro de Dublin ao sul. De 1820 até 1920, ou seja, por 100 anos, Dunleary era chamado de Kingstown. E deve ter alguma coisa a ver com o fato de que ela era usada como centro de comunicação entre a Irlanda e a Inglaterra. A cidade do rei. A parte mais conhecida daqui é o Harbor, que é onde você tem a conexão dos barcos. Ele é loucão. Esse cachorro é maluco, pulou em cima da criança. É o Pierre que a gente falou. Tem um canhão aqui, então quer dizer, devia dar merda aqui várias vezes. Ali no fundo, geralmente, quando tem festival, tem show, eles montam palco ali. Ali eu acho que tem um forte, se não me engano. Olha o canhão aqui que eu falei. Chegamos aqui na casa da Adriana. Tá cedinho, tadinho. Fizemos ela acordar cedo. Danone tá doido pra conhecer a casa já, né Danone? Oi Dri! Oi Danone! Oi! Tudo bom? Sejam bem-vindos! Obrigada! Tchau!